Tragédias, os novos tempos, os tempos da internet, onde quase tudo, quase uma grande parte do nosso cotidiano é baseado em relações virtuais. Mas isso, em algum momento, será superado. Certamente, as plataformas digitais terão que ter algum tipo de regulamentação que reduza o dano que isso traz. Claro que traz dano. Traz danos pessoais. Felizmente, eu não tive perda de pessoas que não têm tomado vacina, embora pessoas próximas de mim não tomaram. E acreditava na cloroquina e na ivermectina, infelizmente. E aí, inclusive... E muita gente morreu porque tomou a ivermectina. Sim, sim, muita gente. Exatamente. Ou, se não morreu, tem sequelas com danos em órgãos internos, e figas e tudo mais. A cloroquina. Muita gente morreu porque tomou a cloroquina. Não teria morrido da Covid, mas morreu da cloroquina. Exatamente, exatamente. Então, eu acho que a gente terá e acontecerá uma regulamentação dessas plataformas e a gente, em algum momento, chegaremos numa outra realidade menos sujeito aos danos causados pelos fake news. Quanto à derrubada do veto, a manutenção do veto feito pelo presidente anterior, isso é até uma surpresa inacreditável, que há três anos o veto tinha sido aposto pelo presidente. Isso agora foi levado à votação no plenário do Congresso. Mas o que foi vetado pelo presidente eram os aspectos criminais das fake news. Os aspectos cíveis, eles continuam. Então, assim, eu espero que as eleições, que se os processos já têm iniciado, os candidatos, os pré-candidatos já se manifestam como pré-candidatos, então os partidos já estão se organizando para as eleições de outubro, vai caber, e aí acho que você, que é da área do direito, e tantos outros advogados, inclusive os advogados, os candidatos, os partidos, devem ficar atentos, porque os tribunais regionais eleitorais e o Tribunal Superior Eleitoral continuaram regulando aspectos relacionados às fake news no processo eleitoral. Não é isso que foi vetado? Eram as questões criminais, eram os efeitos criminais da legislação, do imposto a quem divulgasse fake news no processo eleitoral. Mas no dia a dia, no cotidiano, no veto de ontem, não mudou nada relativamente a, por exemplo, as fake news que têm sido divulgadas sobre o Rio Grande do Sul, sobre a tragédia de Porto Alegre e outras mais. Elas continuarão sendo objeto de medidas judiciais e... Enfim, é um processo que nós estamos purgando, nós estamos purgando essa mudança de paradigma, mesmo das nossas relações sociais. Legenda por Sônia Ruberti